Caralho, três minas pra comer, nem acredito Vou ligar pro Lucas Mix aqui pra fazer essa missão Lucas, atende porra, atende porra Caralho, esse lad não atende, vou ter que ir na casa dele Lucas, abre o portão, viado Lucas, três minas pra nós foder, mano A mina me ligou, cara Ela me chamou pra casa dela, aí eu virei fã Vou comer buceta até de manhã Vou comer buceta até de manhã Ela me chamou, falou pra eu levar um amigo Eu chamei o menor que é envolvido, não conhece ele Esse é meu palpite, vai eu e meu parceiro Lucas Mix Vê se ela vem, vê se ela vem, se ela vem se atracar vai Se atracar no pão, tereca Tereca no pão, tereca Se atracar no pão, tereca Tereca no pão, tereca Tá louca de bala, tá louca de lança Ela quer esprega, esprega Se atraca no pão tereca Tereca no pão tereca Se atraca no pão tereca Tereca no pão tereca Tá louca de bala, tá louca de lança Ela quer esprega, esprega Ela quer esprega, esprega Trembala é nóis, não tem timita Trembala é o Lucas Mix Não tem timita Trembala é o Lucas Mix Não tem timita Sabe por quê? Sabe por quê? Se nóis não tá com a pica Nóis botam pra mamar Se nóis não tá com a pica Nóis botam pra mamar Se nóis não tá com a pica Já botou pra mamar Se nóis não tá com a pica Já botou pra mamar Ela me chamou pra casa dela Aí eu virei fã Vou comer buceta até de manhã Vou comer buceta até de manhã Ela me chamou, falou pra eu levar um amigo Eu chamei o menor que é envolvido Não conhece ele, esse é meu palpite Vai eu e meu parceiro Lucas Mix Vem se ela vem Se atraca vai Se atraca no pão Tereca Tereca no pão Tereca Tereca no pão Tereca Tereca Tá louca de bala, tá louca de lança Ela quer esprega, esprega Treme bala é nóis Não tem tema militar Treme bala é o Lucas Mix Que não tem tema Treme bala é o Lucas Mix Que não tem tema Sabe por que? Se nós não tá com a pica, nós botou pra mamá Se nós não tá com a pica, nós botou pra mamá Se nós não tá com a pica, já botou pra mamá Se nós não tá com a pica, já botou pra mamá